Play! Pusar, eu vou te matar. Olha aí, o meu parceiro e na E. Pagai, eu quero te matar. Eu quero, cadetei. Hoje eu vou pro grano. Pro grano, eu vou pra dor. Eu já morri, mano. Não, eu já morro. Eu chego na joelha, eu vou representar. Sou de reverência, os meus te vão falar. Então, eu vou te falar. Satisfação, aqui, a região, pode bar. Agora eu chego no pisário, mano. Te atropelando. Estou passando no bailão, mano. Te atropelo com a minha vez. Prazer, mano. Aqui é OKNC, mano. O AK, mano, sempre rimando com a minha mira laser Mano, eu tô gastando nesse vídeo Tá ligado, mano? Sempre tô decolando Eu tô com meus manos na roda agora, mano Sem decôr da roda, mano, tá ligado? Batalhando Mano, aqui cê tá atirando Eu tô sempre aqui improvisando Desculpa, chega, mano, mas hoje aqui na roda, mano Cê tá correndo E mano, vem atirando Agora na vacilação Tá ligado, AK, chegou, decoloração Cê tá atirando, cara Mano, olha aqui, tristeza Cola com o bato, eu te bato na bala É igual cê apanho o lado, ele tudo é gay Você chegou um pouquinho, meu mano Só que você é tipo Ayrton Senna Você tentou roubar as vibes Só que, meu Deus, você não rouba a minha cena Isso que eu tenho Tá louco um pouco, é de freestyle Vamos ficar, bi, louco, meu mano Porque hoje vai rolar, é um baile Tá ligado desse jeito Vamos juntos de verdade Não tenha preconceito Pode crer na humildade Eu sou filha lá da laje Hoje nós tá aqui na gringa Quero ver quem vai pintar É cruz a roupa, é quadrinho Hoje eu vou te falar Tu sabe que lá na rima de hoje Eu já vou colar Então hoje eu vou te apresentar Tu vem lá do mundo E eu já vim, sou de lá Então esse que já vou é colar Fazer coisa, eu já vou é apresentar Sabe a rima de hoje eu vou apresentar E tu sabe que vai colar o AK Vai colar, mano, com o AK Quando a minha rima vai bater na sua mente Pode colar, mano, tipo um avião Tô passando no baidão, mano, de calvão na mão Tô arcando no freestyle, tô arcando nesse beat Minha beat do meu lado querendo fumar Gigi, esses cara falam que é MC Mas ele nunca vai gastar no beat Ele não é MC Agora eu não sou a triabusa Colamo com a K, colamo com todas as armas Música Música